Igor Pokraet, divisão dos meios pesados E vamos que vamos, é o UFC Fight Night, Belfort vs. Henderson Que você acompanha ao vivo, na íntegra Com uma exclusividade aqui na tela do combate O Pokraet já veio pra empadrar o feijão ali na tela A mão direita do feijão, passa respando o front do Pokraet De novo, mão do overhand, na sequência do Pokraet O cruzado do Pokraet, pra cima do brasileiro Tenta ajoelhada, entra com a mão direita E ali ele vai pra tentar catar as duas pernas do feijão Ele abre bem a base pra evitar a queda E já grampeou, o braço direito do Pokraet Aplica ajoelhada, trava a nuca Aí do Igor Pokraet E o croata segue botando pressão pra cima do feijão A galera começa a se manifestar pra dar aquela moral ali pro feijão E olha, mais uma luta que começa tensa aí pra um brasileiro Kira Grace É, começamos com tudo O ideal é o feijão conseguir conter esse ímpeto, né Inicial do... 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 do Pokraet Olha, ajoelhado ali pra cima do feijão O feijão responde trabalhando ali de cintura Tá ali com o braço esquerdo esgrimado O Pokraet Esgrimou o feijão ali no clinch do Moita Entra com a joelhada Duas joelhadas O Pokraet responde trabalhando em cintura A cabeça já se dobrou o Pokraet Boa sequência Ajoelhada Uma, duas, três Já se dobrou O Pokraet foi pro chão Espetacular Incrível Tá aí Super Rafael Feijão É o super feijão Uma vitória espetacular Uma reviravolta Fazendo a alegria do povo brasileiro Luciano Brad Sensacional Confirmando o favoritismo Levou um susto no início Com o Croato indo com tudo pra cima Mas fez valer a superioridade na luta em pé Até mais arriscada a trocação Se fosse pro chão seria mais tranquilo E você lembrou muito bem Um evento sofrido até o momento Pros brasileiros